Fala meu povo, seja bem-vindos a mais um vídeo para tudo que você está fazendo e assista esse vídeo até o final porque o Glenn revelou que está sendo ameaçado, se ele está sendo ameaçado é porque ele tem coisa que pode abalar a estrutura lá em Brasília aí ontem saiu a notícia do tal do código, que inventou milhares de desculpas lá de um tal código que não podia, que não sei o que meu irmão, o pudim vai azedar lá, vai dar ruim para os caras lá, não tem escapatória vamos ver quem vai, eu não tinha nada a ver com isso, olha eu só estava ali olhando, olha eu não sabia eu acho que vai acontecer essas coisas aí e no final o poderoso chefão vai ser sim expelido você ainda não é um apoiador da Revista Oeste, então assine se você pode, é um precinho legal e é simples para contatar eles, vai lá, entre em contato e apoie esse jornal ajudando a crescer ainda mais Glenn Greenwald afirmou que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo incluiu a Folha de São Paulo no inquérito das fake news de acordo com Glenn, ele e o jornalista corresponsável pelas reportagens que revelaram o uso paralelo do Tribunal Superior Eleitoral por Alexandre de Moraes também foram incluídos no inquérito não paramos da reportagem mesmo que tinha algumas semanas, dez e publicamos mais um artigo não é porque estamos sendo ameaçados na realidade estamos sendo ameaçados uma das coisas que Alexandre de Moraes fez na primeira semana é que ele incluiu não só as fontes as supostas fontes os fontes que eles acreditam que eram nossas fontes mas também incluiu a Folha de São Paulo e os dois jornalistas assinando o material, Fábio e eu dentro do inquérito criminal sobre fake news Glenn também afirmou que o impacto das reportagens foi menor do que o esperado segundo o jornalista, isso ocorreu porque o ministro do Supremo estaria sendo protegido por muitas instituições interessadas em minimizar o escândalo tem muitas revelações dentro dessas primeiras dez, onze artigos que já foram publicados nas primeiras duas, três semanas que já tem muita evidência de coisas que exige e merece muito mais investigação e debate do que até hoje aconteceu obviamente essa reportagem tinha um grande impacto em vários sentidos fortalecendo a ideia que Alexandre de Moraes está abusando do seu poder passando limites fortalecendo a crença de alguns setores que ele deveria sofrer impeachment mas eu acho que todo o material que já publicamos na realidade tem uma importância ainda maior do que até hoje foi percebido porque tem muitas instituições protegendo Alexandre de Moraes tentando minimizar o impacto da reportagem bom Ana o Glenn gravou essa live essa transmissão ao vivo e disse então que a Folha de São Paulo assim como ele Glenn e também o Fábio Serapião eles que assinaram a série de reportagens da Folha foram então incluídos no inquérito das fake news que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes nós aqui até entramos em contato com o gabinete do Supremo para confirmar essa informação mas nós não conseguimos a confirmação então assim a gente traz a informação do Glenn que gravou essa live falando então de que eles teriam sido incluídos no inquérito das fake news Paula é bom agora os tentáculos da tirania eles chegaram para todo mundo né como nós sempre conversar conversamos aqui e não gosto de falar avisamos não porque a gente não precisa avisar nada porque as páginas da história as páginas da humanidade elas estão aí quando vem uma tirania quando vem um regime totalitário de uma pessoa ou de um grupo escolhendo um grupo só nunca fica só naquele grupo os tentáculos se alastram e basta um pouquinho só de conhecimento histórico que a gente sabia que isso ia acontecer e agora vejam o Glenn incluído de acordo com o próprio Glenn incluído ameaçado e incluído no inquérito ele que foi tão exaltado pela esquerda exaltado pelo Lula por causa das mensagens da Vaza Jato mensagens que acabaram ajudando a colocar o Lula de volta à cena do crime como disse o Geraldo Alckmin agora é interessante que o Glenn disse que as repercussões não tiveram um impacto desejado aí no Brasil mas aí no Brasil viu Paula porque nós não temos o X por enquanto no Brasil esse tipo de jornalismo investigativo esse tipo de notícia mais relacionado com a política ou notícias urgentes breaking news tudo acontece muito no X então a gente não tem isso infelizmente no X exatamente por causa da mesma pessoa que agora está perseguindo Glenn e a sua equipe mas Paula aqui nos Estados Unidos a bola de neve do Alexandre de Moraes só cresce só aumenta essa semana eu conversei de novo com dois assessores de dois senadores americanos e o Senado americano está a par de tudo que Alexandre de Moraes está fazendo nós falamos aqui semana passada sobre as manifestações dos senadores com aquela carta dirigida ao Departamento de Estado dos Estados Unidos ao Blinken que é um ministério importantíssimo depois o projeto de lei da Maria Salazar que é uma deputada uma representante da Flórida para que vistos de sensores sejam caçados e que eles não possam entrar nos Estados Unidos isso de uma maneira geral sensores globais mas no projeto de lei o nome que é mencionado é Alexandre de Moraes então Paula os americanos continuam de olho no Alexandre de Moraes de olho no Supremo Tribunal Federal essa semana também o ministro Lewandowski ficou incomodado quem esses americanos pensam que são caçando os nossos vistos será que a gente não pode censurar o povo em paz será que a gente não pode atentar contra a democracia em paz será que a gente não pode rasgar a constituição e perseguir cidadãos e empresas americanas no Brasil em paz porque essa medida hoje que tem um asterisco no nome do Alexandre de Moraes aqui no Congresso americano e eu falo Congresso porque as duas casas discutem essas medidas que estão censurando brasileiros e americanos e empresas no Brasil essa medida também pode ser estendida para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal então por mais que a nossa velha e carcomida imprensa continue adormecida em relação a tudo eu repito a bola de neve do Alexandre de Moraes e de seus tentáculos sensores aqui nos Estados Unidos só cresce deixa eu fazer uma pausa rápida só 30 segundinhos essa notícia que nós trouxemos exibimos ali um trecho da live da transmissão do jornalista Glenn eu acho que a folha se não tivesse se não fosse verdade já teria dito que não está incluída no inquérito incluir a folha de São Paulo no inquérito significa a chegada ostensiva da censura à imprensa tradicional à imprensa velha eles não acreditavam nisso mas a folha fez o possível para noticiar digamos com descrição o tipo de descrição que se aproxima do medo da covardia a importância da matéria das denúncias publicadas tanto que a primeira delas falava em rito ignora o rito muda o rito não segue não tem nada disso não segue a lei age fora da lei foi o que o Moraes fez quem diz para usar a criatividade para inventar alguma coisa que comprometesse a revista oeste está sendo censor ou mais que isso está agindo repito fora da lei para inventar uma coisa e quem inventa deveria ser incluído nesse inquérito aí que investiga fake news o que ele queria claramente o ministro Moraes era inventar uma história que comprometesse a revista oeste isso é fake news então agora que a água chegou ao pescoço de todo mundo vamos agir claramente tem que ser denunciada censura é um absurdo você colocar verdades no inquérito incluir verdades no inquérito e fazer de conta que você não está ouvindo o Lula contando mentiras da ONU mentiras deslavadas sobre o Brasil ou só serve mentira ou aliás só merece ser chamada de mentira a verdade contada por quem não apoia o Lula que é um dos líderes do consórcio formado pelo Executivo e pelo Supremo Piotr você também gostaria de complementar só vale lembrar que o Glenn afirmou que além da Folha ter sido incluída no inquérito das fake news ele, Glenn e também o Fábio Serapeão que assinaram a série de reportagens também teriam sido incluídos aí no inquérito e ele também a gente destacou ali nessa live que ele promoveu que estaria frustrado com a repercussão ou a não repercussão aí da série de reportagens que ele e o outro jornalista publicaram porque aquelas conversas todas e o Augusto lembra bem do caso da revista Oeste mas todas as outras também ali teve conluio para falsidade de prova para formação de prova falsa isso é crime peraí não tenho nada o perito diz que não tem nada aí o juiz instrutor o juiz assessor sei lá exatamente o caso do doutor Ayrton esse é o nome dele Ayrton Ayrton Vieira o ministro o juiz que assessor o ministro Alexandre de Moraes seja criativo ou use a criatividade para usar a expressão que ele usou exatamente isso é conluio para formação de prova uma ordem de um juiz para o perito criar uma prova falsa bom ou seja é escandaloso o que aconteceu e sim a reportagem em alguns momentos por exemplo teve dia no portal da UOL que é do grupo Folha que não se tocava no assunto em programas de debate que eles têm lá chama atenção porque a matéria era deles do grupo mas além disso o Glenn diz assim a repercussão foi menor porque o ministro Alexandre de Moraes segundo ele estaria sendo protegido por muitas instituições interessadas em minimizar o escândalo ele não só se sentiu protegido como ele se sentiu na autoridade e perseguiu os que o denunciaram que é exatamente o que está acontecendo agora segundo o que informa aqui o Glenn Glenn Walt ou seja ele e o Fábio Serapião estão no inquérito das fake news e também o jornal Folha de São Paulo daí só para concluir Paula eu disse ontem nós somos os Chicos que estamos aqui a todo momento enquanto o pau estava dando em Chico boa parte dessa imprensa se calava desde a perseguição a outros colegas jornalistas que perderam conta bancária conta em rede social conta bloqueada passaporte e tudo mais até então tinha sempre aquela questão de rotular o jornalista bolsonarista como se isso fosse um crime como se isso fosse razão para perseguir alguém ué esse é o debate político nós temos um monte de jornalistas na imprensa velha como diz o Augusto que tem obviamente inclinações com relação ao PT que se defendem o Lula com unhas e dentes mas isso não é a razão para você cercear o direito a liberdade de expressão deles mas foi em relação aos outros agora que está batendo nos franciscos também essa gente vai acordar porque nós já estamos num estado de exceção a liberdade de expressão está sendo cerceada no Brasil a censura voltou e voltou pesada e aí essa gente vai se manifestar vai ficar dizendo assim a movimento dos bolsonaristas na Avenida Paulista para cansa isso daí as pessoas estão enxergando o que está acontecendo é vocês que perdem a credibilidade quando não assumem a censura pelo nome que ela tem censura ou quando você não assume exatamente o estado de exceção como o nome que ele tem estado de exceção ponto e agora uma notícia em destaque no nosso site a reportagem de Cristian Costa na coluna no ponto traz atualizações sobre o caso Daniel Silveira o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou a complementação do exame criminológico feito pelo ex-deputado que busca progressão para o regime semiaberto Moraes afirmou que o teste elaborado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro foi abre aspas extremamente superficial fecha aspas o ministro determinou a secretaria que apresente ao STF as respostas de 10 perguntas extras a maioria das questões formuladas por Moraes visa exigir o reconhecimento de supostos crimes por parte de Daniel Silveira a defesa do ex-deputado se manifestou em nota Paulo Faria afirmou que um juiz não pode formular quesitos em nenhum processo abre aspas quem formula é o Ministério Público e as partes o ministro violou o princípio da inércia no qual o juiz só pode se manifestar após ser provocado o direito mais uma vez foi desrespeitado fecho aspas a nossa reportagem teve acesso às perguntas elaboradas pelo ministro Alexandre de Moraes a gente exibe na tela para quem nos acompanha Silvio eu vou ler rapidamente porque acho que vale a pena para a gente poder aqui comentar a partir disso vamos lá a primeira o examinado elabora crítica consistente adequada sobre os delitos cometidos o examinado tece alguma reflexão sobre os eventuais danos que sua conduta delituosa tenha causado se positivo quais o examinado apresenta alguma característica de periculosidade ou personalidade agressiva com manifestações atuais o examinado apresenta estereótipo de que voltará a delinquir o examinado está apto a progredir ao regime prisional semiaberto o examinado tem consciência moral social o examinado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho em caso afirmativo qual tipo de trabalho o examinado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho ou apresenta sinais de inadaptação agressão repúdio ou outros sintomas que demonstrem não ser conveniente sua reinclusão imediata ou parcial ao meio social bom pessoal é isso aí meu povo meu povo Brasil Brasil não é para amadores né a guilhotina que era usada para guilhotinar o inimigo meu e seu no caso vamos supor né agora sobrou eu e você e eu não concordei com você e aí você é o chefe aí você vai tomar a guilhotina da minha mão me colocar no paredão e todo mundo já sabe o final da história né será que a golo bolô vai acordar ou vai esperar a guilhotina bater lá na porta deles porque nesse momento tirou da mão da folha golo bolô agora é nós dois quando você discordar de mim já sabe né vou ter que usá-la contra você e em algum momento vai discordar porque o tirânico ele vai assumir o poder todo o poder vai chegar o momento ó não vou te dar mais que eu te dava não vou te dar X agora e fica de boa aí porque vai chegar nisso os caras tá jogando milho tá cevando bastante bastante céu todo mundo com a barriga cheia toma aí enche a barriga esse milho uma hora vai acabar né aí na hora com o milho acabar a rede levanta aí o golobolô acorda golobolô vai chegar em vocês acorda vocês não tem esse poder todo não vocês não eu acho que eles pensam assim na hora que a gente quiser a gente por enquanto enquanto eles estão te dando milho é porque vocês tem um poder na hora que o milho parar de chegar aí vocês vão gritar na hora que vocês gritar a gaiola fecha aí já era meu irmão aí já era hoje é um sacão de milho né quando a gaiola fechar um milho para você um milho para você e se falar alguma coisa vai ter guilhotina os caras a tirania funciona desse jeito acorde antes que seja tarde demais abra o olho senado abra o olho abra o olho senado PSD não 55 não povo brasileiro eles sentiram tanto que dois senadores já vieram se pronunciar sentiram o golpe 55 não não ao 55 o Pacheco não está nem aí para nada ele já ele já sabe qual é o papel dele ele já sabe o que ele vai pegar ele já deve saber de tudo não segura aí que você vai ser bem recompensado ele já está de boa ele já sabe então tem que apavorar os outros para pressão para ele chegar ao ponto dele lavar as mãos e deixar o negócio andar olha eu não consigo ler isso aqui cara eu respeito todo mundo e tal respeito mesmo mas eu não consigo reconhecer esse Deus esse Deus aí eu não conheço não um Deus que quer que eu deixe o meu filho ou minha mãe morrer por causa de disso aí esse aí eu não conheço porque eu sou cristão leio a bíblia na verdade eu gosto de ler em áudio muito mas você entende muito e sinceramente eu não entendo isso mas não quero briga com ninguém eu queria entender como que as pessoas se deixam ser enganadas cara quando eu vejo essa notícia me perdoe se tiver alguém aqui gente que faz parte mas quando eu vejo esse negócio aí eu vejo a mesma lavagem mental que o barbudinho fez nas pessoas é a mesma cara é a mesma só basta a pessoa sair da caixa pera aí pera aí pera aí uma coisa que não faz sentido eu vou deixar meu filho morrer por causa disso mas nunca baseado em que em que tipo de escritura baseado em que não tem base bíblica pra isso olha eu não vou eu tento calar sobre isso mas não tem base bíblica pra isso que tá aqui principalmente no novo testamento que quem acredita em Cristo não é possível que uma pessoa cara é vou falar não porque é é